Nossa, tá cada vez pior as entradas E falha rapaziada, eu sou o Tiz E seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero conversar com vocês sobre um time que tá dando o que falar em Portugal É o novo Leicester, só que não é mais da Galaterra, agora é de Portugal Que é sobre o Famalidog Ou melhor, Famalicão Tentei fazer uma piada aqui com o nome do time, não ficou boa, mas tudo bem Bom, eu quero conversar com vocês aqui um pouco sobre o time Sobre tudo isso que tá acontecendo nesse começo de Liga Nós Do começo do campeonato português aqui Porque é algo realmente surpreendente que ninguém esperava Tipo, 100%, ninguém esperava isso Então é algo que eu quero conversar com vocês, conversar algo a mais aqui Pra gente trocar uma ideia Então comentem aí, não esquece de seguir nas redes sociais Meu Instagram tá na descrição também E participem do vídeo aí comentando que também fazem parte do vídeo os comentários, beleza? Bom, falar pra vocês, eu já tô pensando em fazer um vídeo sobre o Famalicão já há um tempo Porque eu comecei a ver que o time tava começando a ganhar os jogos em Portugal Falei, mano, opa, calma aí, né, calma aí Porém, eu queria ver o time com um teste um pouco mais difícil Um pouquinho mais difícil, tipo, encontrar um time mais difícil pra jogar contra Que foi o caso da última rodada, não dessa, mas da última rodada Que foi o jogo contra o Sporting lá na casa do Sporting Aí eu falei, cara, é agora que eu quero ver se o Famalicão veio mesmo pra ser o novo Leicester Leicester? Nem sei se eu tô falando certo Mas eu falei, é agora que eu quero ver e eu esperei acontecer aquela rodada pra mim vir e fazer um vídeo pra vocês E realmente, cara, o Famalicão é uma sensação, cara, tá surpreendente o time Porque eles foram lá na casa do Sporting, apesar do Sporting não tá fazendo um campeonato muito bom Apesar de tudo, o Sporting ainda tem um plantel, tem uma equipe bem mais forte com o Famalicão, né, sobrenomes e tudo Então assim, e tem camisa Então você tá lá, você vai lá na casa do Sporting, você é um time que subiu a segunda divisão Você vai na casa do Sporting e ganha dentro da casa deles de virada Apesar de tudo, o Sporting não tá com o time massa, não sei o que Mas, cara, é o Sporting e eles foram lá e ganharam, velho E realmente o Famalicão, cara, tá surpreendendo Tá tendo essa outra rodada agora no campeonato português e ganharam novamente Então eles estão em primeiro, o Benfica também ganhou Tá um ponto só à frente do Benfica Hoje tem o jogo do Porto também Então assim, a gente vai ver que, tipo, ele vai ficar ali na topo, provavelmente E o Porto e o Benfica sempre vai ficar atrás Porém, cara, há anos não acontece isso Há anos, eu vou falar uma curiosidade aqui pra vocês Mas continuo assistindo Há quanto tempo que vocês não veem isso? Tipo, um time que não é tão conhecido em Portugal Um time menor em Portugal Tá em primeiro na frente dos gigantes, dos grandes em Portugal Há quanto tempo que vocês não veem isso? E tipo assim, não é uma rodada, não é duas rodadas São várias rodadas já que tá acontecendo isso, velho Então, tipo, já não é algo assim que você vai lá Mas amanhã vai sair daí, não sei o que Não, eles estão lá brigando, assim É claro que eu quero ver um confronto entre o Famalicão e o Porto Entre o Famalicão e o Benfica O Sporting já viu e ele ganhou na casa do Sporting Então o próximo jogo é na casa deles Porém o Campeonato Português é muito difícil Não vou que falar que o Famalicão vai ser o Leicester E vai ganhar o Campeonato ou algo do tipo Mas tá ali, tá brigando, velho E tem uma coisa que eu queria falar aqui com vocês Que eu vi aqui nas redes sociais Que é uma curiosidade, eu vou falar aqui pra vocês Galera, pra vocês terem uma ideia Nesse último século, desde 2000 até agora, 2019 Nesse último século Só um time que ganhou o Campeonato Português Fora o Benfica e o Porto, cara Só um time em 20 anos praticamente Que foi o Boa Vista que ganhou em 2000 e 2001 Fora isso, cara Só ganhar o Porto e o Benfica e o Campeonato Português Então assim Se acontecer Se acontecer Não tô falando que vai acontecer Mas se acontecer vai ser algo assim Surpreendente, cara Surpreendente E eu creio que não tem uma rejeição em Portugal O Famalicão Eu creio isso porque é um time que não tem Assim, tipo Não criou uma raiva Entre as torcidas Porque é um time da segunda divisão Que subiu e tá surpreendendo Então assim Mesmo que seu time Esteja atrás dele Que todo mundo tá atrás dele Até primeiro Mas assim A galera não tem uma rejeição por ele Eu senti isso Não sei Eu comentei Mas eu acho que a galera não tem Se acontecer do Famalicão ser campeão Cara Não vai ser uma coisa ruim Porque a galera vai achar muito foda Tipo Um time que subiu a segunda divisão Vai lá e ganha o Campeonato Português, cara E não é a primeira vez que aconteceu isso A gente tá brincando A galera de Portugal brinca Que é o novo Leicester E na Premier League aconteceu isso O Leicester subiu Ninguém botava fé no time Foi lá e ganhou a Premier League Que é o campeonato mais difícil do mundo Do mundo Foram lá e ganharam Então tipo Não é algo novo isso Mas Que acontece Raramente acontece E assim Eu particularmente acho bem difícil O Famalicão ser campeão Por quê? Por conta do plantel Por conta da equipe inteira Porque o campeonato é longo Já tá nem na primeira metade Ainda chegou E ainda é muito longo o campeonato O Porto e o Benfica Têm um plantel muito grande Eu sempre coloco esses dois Como favoritos Ao título O Sporting também Eu até acreditava mais no Sporting Porém começou o campeonato bem mal Não fez muitos pontos, né? Mas eu acreditava mais no Sporting Esses dois times Têm um plantel muito grande Pro longo do campeonato O campeonato é muito longo Então tem muitos jogos E o Benfica e o Porto É muito difícil perderem É muito difícil Eu falei isso no campeonato passado Eu cravei quem ia ser campeão Caso acontecesse aquele jogo Do confronto direto Eu cravei Eu acertei Quase acertei os pontos No final do campeonato Quem assistiu lá o vídeo De eu falando que ia ser campeão Viu que eu errei tipo dois pontos Então assim Não que eu entenda muito Mas É visível que o campeonato português É muito difícil O Porto e o Benfica perder os jogos Contra os times menores É muito difícil Já aconteceu esse campeonato O Porto perdeu No comecinho Acho que foi na primeira rodada Ou na segunda Então assim Pode acontecer Mas é 99% De chances de não perder Os únicos jogos Que esses times podem perder pontos São nos confrontos diretos Entre eles ali Que estão brigando Em cima da tabela Que é contra o Porto e o Sporting Ou Porto e o Benfica São os únicos momentos Que eles podem perder pontos Eu nem vou colocar muito o Braga Porque o Braga também não começou bem O campeonato Eu até acho que o Sporting Essa temporada Também não vai tirar muito pontos Desses dois Eu não sei né Pode acontecer muitas coisas Até o final do campeonato Mas o único momento Que pode acontecer é isso Então fora isso cara As outras todas rodadas É chance deles ganharem 99% E o Famalicão Tá demonstrando isso Todos os times que o Famalicão Tá pegando fora Esses grandes Que ainda não jogou contra Jogou contra o Sporting Que é um dos grandes E ganhou Mas fora assim Tipo o Benfica e o Porto Os outros times todos O Famalicão tá lá E ganhando Tá ganhando fácil Tá fazendo 3x1 2x0 Tá ganhando E tá jogando muito bem É um time muito organizado E ele tá fazendo o mesmo papel Desses dois Mas até quando Entendeu Tipo eu fico nessa dúvida Será? Eu quero ver um jogo Contra os dois grandes Se cara Se o Famalicão Ganhar de um Porto De um Benfica Igual ganhou do Sporting Que eu vou ressaltar sempre aqui Foi um jogo difícil Se acontecer isso Vai ser muito da hora É algo surpreendente Que raramente acontece Um time Ainda mais que subiu Da segunda divisão Recentemente Vai lá e briga Pela primeira divisão Do seu país Então é bem complicado Mas é legal O time do Famalicão Ele tem um É um grupo de israelenses Se eu não me engano Que são investidores Do clube Tem 11 Eu acho Jogadores brasileiros No clube Então assim Não é algo Assim do nada Pelo visto A galera tava planejando Em crescer esse clube Porque senão Não teria esses investidores Mas E será que a gente vai ver Nesse século Um outro time ser campeão Fora o Benfica e o Porto Será? Comenta aí Eu quero ouvir a opinião de vocês Será que vai acontecer isso Ou não Como eu falei Nesse século Só o Boa Vista Ganhou em 2000 e 2001 Então faz muito tempo Faz muito tempo Que a gente não vê Um outro time Erguer a taça Do Campeonato Português Se tornar campeão E o que vocês acham? Eu acredito Em um Famalicão forte Até o final Do Campeonato Português Não sei Se vai ser campeão Cara É bem difícil A gente cravar ele Como campeão Mas que eu acho Que vai até o final Brigar vai E talvez Talvez Pode acontecer isso E vai ser algo Que eu vou ficar Caraca mano Mas vai ser da hora Bom É isso então galera Se vocês tenham gostado Foi um vídeo Só pra conversar com vocês Sobre um assunto Abrir essa discussão Aqui no canal Muita gente pediu Pra eu fazer um vídeo Sobre o Famalicão Mas eu tava esperando Cara Eu tava esperando Pra não ver Pra ver Tipo Como que o time Ia se comportar Nas rodadas Finalmente gravei o vídeo Aqui Quero ouvir a opinião de vocês Comenta aí E até o próximo vídeo Não esquece de seguir Nas redes sociais E tchau Tchau Tchau